Olá pessoal, quem vos fala aqui é o professor Cid, docente na rede Senac, graduado em Sistema de Informação, professor de Informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, agora usando um recurso muito interessante que é o recurso de filtros. Só que esse recurso de filtros que está aqui na guia dados, aqui em cima, esse recurso é utilizado quando você tem uma planilha muito grande. Então, para não perdermos tempo construindo uma planilha assim, eu já tenho uma planilha pronta aqui. E se você tem acesso ao nosso curso aí, você vai ter então esse arquivo, planilhas Excel, com várias planilhas prontas aqui embaixo. Essa planilha aqui, ela contém todas as cidades do Rio Grande do Sul, ordenada por código, nome da cidade, nome da região em que essa cidade está, área em quilômetros quadrados, população, propriedades rurais, número de propriedades rurais, PIB, total, posição em tamanho no estado e perfil se é urbana ou rural. Essa planilha está desatualizada, tá pessoal? São 427 cidades que estão aqui, uma planilha bem grande, com todas as cidades aqui do estado, mas ela está desatualizada, mas para a gente aqui não tem problema. nosso intuito não é fazer nenhum cálculo de análise sobre essas cidades, mas sim apenas aprender a usar os recursos do Excel, tá? Pois bem, então olha só, quando nós nos deparamos com esse problema de uma planilha muito grande, aqui em cima na guia dados, aqui ó, dados, nós temos um recurso chamado filtro, tá? O filtro e o classificar, que também é interessante. Então, você pode vir aqui assim, por exemplo, por nome da cidade e classificar em ordem alfabética, ó, a Z. Então, ele colocou totalmente em ordem alfabética, primeiramente as cidades com a letra A do estado, Água Santa, Agudo, Ajuricaba, Alecrinha, Alegreta, Alegria, blá 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 blá. Ou em ordem decrescente, começa pela última cidade lá, em ordem alfabética, Xangrilá, região do litoral, vitória das missões, assim por diante. Ou você pode colocar em ordem crescente, por exemplo, a população, população, ó, da menor para maior ou da maior para menor. No caso, a maior cidade seria Porto Alegre, com 1.251.000, lembrando que está desatualizado essas informações, tá? Não vamos levar em consideração. Ou da menor, a menor cidade seria Mariano Mouro, com 298 habitantes. Depois, André da Rocha, mil e poucos habitantes, mas não está atualizado, tá? Enfim, então, também é interessante você usar essa classificação, então, se você precisar. Mas o seguinte, olha só, eu vou selecionar, aqui em cima nós temos, aqui a gente chama de rótulos de coluna ou títulos de coluna, tá? Cada coluna com o seu título, ok? Então, eu clico, eu seleciono qualquer célula abaixo desse rótulo de coluna, abaixo, tipo aqui assim, qualquer uma delas, tá? E eu vou vir aqui assim, então, com a guia dados já selecionada, se eu não estou nela, eu clico nela, então. E eu vou clicar em filtro. Pá! Vejam que ele já colocou essa setinha de filtragem. Essa seta de filtragem é semelhante quando você vai selecionar uma tabela, e aqui na guia página inicial, você vai colocar uma formatação pronta, essas aqui, ó. Lembra que ele coloca uma setinha de filtragem também? Então, essa seta de filtragem é muito útil para quando você deseja filtrar dados de uma tabela muito grande. Então, digamos aqui, ó, de todas as cidades do Rio Grande do Sul, 430 cidades praticamente, eu quero apenas as cidades em que a população, não, aqui, ó, em que a região, aqui, selecionar tudo, eu vou desabilitar ou selecionar tudo, tá? Então, eu só cliquei na setinha de filtragem aqui, ok? Aqui, ó, eu desmarco, selecionar tudo, e eu quero apenas as cidades da região da produção, que é a região onde eu moro aqui, região norte do estado, e eu quero a região metropolitana, que tá a região metropolitana aqui, que é a região da Grande Porto Alegre, e região, região da Serra, ok? Então, de todas as cidades, eu só quero que ele mostre a cidade destas três regiões aqui, ok? Prontinho, então, já fez um filtro e trouxe bem menos cidades do que antes, então, todas as cidades destas três regiões, Serra, Produção, Produção, Serra, porque não está em ordem alfabética, mas eu posso, então, colocar em ordem alfabética apenas as regiões, e agora ele agrupou. Aqui, aqui todas as da metropolitana, todas as da região metropolitana, da produção, e todas as da região da Serra, perfeito. Vejam que o, vejam agora o símbolo aqui na seta de filtragem mudou, ficou um funilzinho, né? Pois bem, destas cidades, destas três regiões, eu também vou fazer o seguinte, eu vou pegar as cidades em que a população, Popu, aqui, tá? Só que aqui eu não vou marcar especificamente o número, porque se eu marcar, digamos, aqui, ó, 5.718, ele só vai trazer as cidades que tiverem 5.718 habitantes, tá? Eu não quero isso. Vou vir aqui, então, ó, filtros de número. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, apenas as cidades em que a população for maior do que, tá? Maior do que 50 mil habitantes. 50, 1, 2, 3. Ok. Pronto. Então, vejam que ele me trouxe a maioria da região metropolitana, duas da produção e duas da Serra, as cidades em que tem a população maior do que 50 mil habitantes, ok? Inclusive, está carazinha que é a minha cidade aqui, um pouquinho desatualizados os valores aqui, um pouquinho mais do que isso aqui, tá? Mas, beleza. Perfeito. Então, aqui está. Agora, vamos supor que destas cidades aqui também, certo? Aqui já vi, ó, todas elas com perfil urbana, né? Dessas cidades aqui, eu quero que a área, área, aqui, em quilômetros quadrados, seja, também vou desmarcar aqui, seja menor agora, abaixo de 900 quilômetros quadrados. Opa, só 900. Não é 900 mil, não. 900? Ok, então pronto, ó. Então, vejam que agora eu tenho os três filtros aqui. Eu coloquei uma seta de filtragem em região, uma seta de filtragem em área e uma seta de filtragem em população. Então, vejam que a minha planilha de 430, 427 linhas, vejam que agora ela tem apenas aqui, ó, 3, 7. 7 linhas mais os títulos aqui, claro, né? Então, você vai filtrar exatamente o que o relatório te pede, o que o teu chefe te pede, o que o teu setor solicita pra você. Então, você consegue filtrar esses dados exatamente da forma que você quiser. Então, aqui, ó, se eu clicar aqui, eu posso limpar o filtro. Como é que eu tiro o filtro? Aqui, ó, limpar filtro. Então, eu venho agora aqui em área, limpar filtro de área. Venho em região, limpar filtro da região. Então, perfeito. Então, eu tô sem nenhum filtro, tá? É, eu estou sem nenhum filtro, ok? Tá tudo aqui, bonitinho. Beleza. Vamos pôr o seguinte agora, de todas as cidades do estado, eu quero apenas as cidades em que a população, vou vir aqui, ó, estilo de número, está entre. Como assim está entre? Eu quero apenas as cidades em que a população seja maior ou igual a... Eu vou colocar aqui as menores do estado, tá? Maiores que mil habitantes. Ficou aqui, ó, mil habitantes e menor do que 10 mil habitantes. Prontinho. Então, eu só trouxe as cidades que tem entre mil e 10 mil habitantes. Olha só que legal. Perfeito. E destas cidades aqui, eu quero apenas o perfil rural, tá? Então, eu não quero... Tem o perfil urbano, então, já filtrou mais ainda, certo? Perfeito. E aqui agora também, eu vou pesquisar por região. Eu quero apenas as cidades que estão na região... ...da fronteira oeste, tá? E região das missões, ok? Aí está. Então, ele vai filtrando para você exatamente o que você precisa. Então, veja que não é nada difícil, super prático, né? Mas, claro, ela funciona melhor para tabelas grandes, onde você consegue realmente filtrar e entender o que está acontecendo. Para tirar o filtro, tiro aqui, tiro aqui e vou tirar aqui também. Para você tirar a seta de filtragem, mesma coisa, tá? Seleciona qualquer célula abaixo aqui e... ...clica no filtro, foi embora. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Essa foi a nossa aula de classificar dados em ordem crescente, números e filtros. Certinho? Então, peço que você pratique. Veja você no nosso próximo tutorial, na nossa próxima videoaula. Grande abraço. Tchau, tchau.